Hoje estamos aqui pra escrever mais uma página do nosso livro E quem imaginaria que ilustria tão grande chegaria até aqui? Quando nos conhecemos, éramos apenas dois adolescentes de 15 anos Eu só pensava em balada e você em futebol Você chegou com seu jeito simpático de ser me chamando para uma festa E eu... não neguei, claro Você é a brisa que o vento traz É o meu travesseiro O meu ponto de paz Meu mundo inteiro Quem me faz ir à toa A dona da vibe mais boa que tem Meu amuleto da sorte Quem só me atrai ou vem Vem lá do céu O teu sorriso e seu bem sei Vem cá Que eu perco o meu juízo ao beijar Você serei o teu farol Se algum dia não nascer o sol Só você pra acelerar meu coração e me fazer sentir um caminhão de sentimentos bons Só você pra me fazer esquecer tudo que sofri por quem não soube me fazer melhor Com você o destino não é só Desde que nos conhecemos Em momento algum tive dúvida da mulher linda, meiga e sorridente que você é Do quanto te admiro pelo carinho e cuidado que tem comigo Pela força que desmonstra nas horas que eu mais preciso de você Você é a brisa que o vento traz É o meu travesseiro O meu ponto de paz Meu mundo inteiro Quem me faz ir à toa A dona da vibe mais boa que tem Meu amuleto da sorte Quem só me atrai ou vem Vem lá do céu O teu sorriso e seu bem sei Vem cá Que eu perco o meu juízo Ao beijar Você serei o teu farol Se algum dia não nascer o sol Você é meu porto seguro Meu melhor amigo Dono do meu sorriso E parceiro dos meus maiores sonhos Sou muito grata por cada momento junto Por cada história E por cada conversa Sou grata por ter um homem inteligente Esforçado e determinado E que não mede esforço pra me ver feliz Tudo que sofri Por quem não soube me fazer melhor Com você o destino não é Só Só Não é Só Com você o destino não é Só